Quantas vezes te ouvi dizer Que faria tudo só para me enter Mas você tá tentando escapar Botar outro em meu lugar Faz de tudo pra não se entregar Nesse jogo eu não sei roubar Eu aqui inteira, mas você não tá Só que agora é tarde Mas se louco de verdade Vai ficar na vontade Quem faz melhor, beijo melhor Senta melhor que eu Quem vai te fazer Pra ver o que perdeu, diz Quem faz melhor, beijo melhor Senta melhor que eu, diz Não tem competição Pra quem faz competição Quantas vezes me ouviu dizer Que faria tudo só para te ter Mas você tá tentando escapar Botar outro em meu lugar Faz de tudo pra não se entregar Nesse jogo eu não sei roubar Eu aqui inteira, mas você não tá Só que agora é tarde Já não tenho saudade Vai ficar na vontade Quem faz melhor, beijo melhor Senta melhor que eu Quem vai te fazer Pra ver o que perdeu, diz Quem faz melhor, beijo melhor Senta melhor que eu, diz Não tem competição Pra quem faz competição Quem faz melhor, beijo melhor Senta melhor que eu, diz Vai te fazer Vai ver o que perdeu, diz Quem faz melhor, beijo melhor Senta melhor que eu, diz Não tem competição Pra quem faz competição Pra quem faz competição